Olá! Este amiguinho aqui é o personagem Paulinho. Paulinho é o personagem da página 11 do livro de vocês. Paulinho adora comer pipoca. Pipoca é uma delícia. Olha o que tem na mão do Paulinho. É uma pipoca. Que delícia, Paulinho! Paulinho e pipoca começam com qual letra? O somzinho da letra. Letrinha P. P de Paulinho e P de pipoca. Agora vocês vão cantar junto com a tia uma música da pipoca, que o Paulinho adora. A mamãe do Paulinho colocou o grão de milho de pipoca aqui dentro da garrafinha. E se você não tiver o grão de milho, vocês podem colocar pedrinhas ou outros grãos, tá bom? Vambora com a tia? Imitando? P. A mamãe do Paulinho. P. O pop, 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 pop. É um sangofínio que vai logo acabando. É um sangofínio que vai logo acabando. P. 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 O pop pop da pipoca picotando, o pop pop da pipoca picotando, é só um coxinho que vai logo acabando, é só um coxinho que vai logo acabando. O pop pop da pipoca picotando, o pop pop da pipoca picotando, é só um coxinho que vai logo acabando, é só um coxinho que vai logo acabando. E agora, a gente batia. Para frente, para trás. Frente, trás. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Lato, do lado, do lado. Lato, do lado, do lado. Lato, do lado.